E aí, você já vende no Magazine Luiza e você quer entender como você pode alavancar as suas vendas? Eu vou falar aqui sobre alguns fatores que mandam no jogo dentro do Magazine Luiza. Um dos maiores sites para você vender os seus produtos dentro dessa plataforma maravilhosa que é o Magalo Marketplace. Então vem comigo, fica aqui, eu sou Alexandre Nogueira, senhor e fundador da Universidade Marketplace, a maior consultoria de toda a América Latina para vendas por Marketplace. Além disso, clica aqui no inscrever-se, né? Vai depois aparecer um sininho, ativa o sininho, senão o YouTube não te avisa porque ele é muito cabeçudo. E ele não avisa todo mundo quando a gente solta conteúdo, tá bom? Então vamos lá agora falar sobre como alavancar as suas vendas no Magalo. O Magalo se tornou um fenômeno, né? E não só como negócio, como empresa, como tudo a nível mundial e principalmente como Brasil, né? Dentro do Brasil tomou uma proporção muito grande, já era muito forte por causa das lojas físicas e depois virou muito forte por causa do seu e-commerce. E teve o grande boom, o grande estalo, a grande virada de negócio do Magazine Luiza quando ele colocou vendedores para vender os seus produtos dentro do seu negócio. E quando você coloca isso, né? Quando eu posso levar o meu copo verde para vender no Magazine Luiza ou o meu carrinho para vender no Magazine Luiza, ele deixa de ter que ter a necessidade, ter um monte de espaço, galpão e etc. Ele continua tendo? Continua, porque ele ainda vende diretamente. Mas ele aumenta o portfólio, ele aumenta o custo operacional e com isso continuando a ser uma empresa lucrativa, uma empresa que realmente tem resultado. Comprou muita gente, gastou caixa comprando, comprou cabum, comprou um monte de coisa, transformou num grande ecossistema. Mas hoje eu vou focar muito no Magalu Marketplace, no Magazine Luiza.com.br para você poder entender, tá? O Magazine Luiza hoje ele se apoia, primeiro de tudo, atendimento ao cliente. Então a gente é medido por SESAT, NPS, várias outras coisas como vendedor. Então entenda cada detalhe daqueles indicadores de reputação, vamos dizer assim, porque sem isso daí você não vai conseguir performar, tá? Você vai acabar sendo bloqueado, você não vai conseguir performar, você vai não ser incentivado. Porque se você é um cara problema, pra que eu vou botar mais grande em você pra fazer você vender mais e me dar mais problema? Entenda todas essas regras da reputação, todas essas regras do pós-venda, todas as regras que o Magazine Luiza prega, eles chamam de negociáveis, vários pontos ali dentro. O próximo ponto total negociável do Magazine Luiza é a emissão de nota fiscal. Então se você também tem uma empresa que não emite 100% de nota fiscal, não emite cada vírgula da nota fiscal, nem começa no Magazine Luiza, que é mais um pilar que eles prezam muito. E se você é um cara que faz tudo isso certinho, é sensacional, porque você sabe que todo mundo tá ali, tá no mesmo barco que você. Então isso é muito, 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 muito bom pros negócios. Mas principalmente hoje, existe um grande fator no Magazine Luiza que vira o jogo das nossas vendas. O primeiro dele é o frete grátis. Então o Magazine Luiza, sempre com políticas de frete grátis, vieram acelerando a gente. No último Expo Magalu, que eu cheguei lá presencialmente, foi incrível. Tive uma da sala de conteúdo pra tocar em um dos períodos, foi muito bacana. E tive a oportunidade de apresentar essa novidade, né? O Renan apresentou, eu chamei ele pro pau pra apresentar. Mas o Magazine Luiza lançou a melhor política de frete grátis que existe em todos os marketplaces hoje, na atualidade. Onde o que você tem que fazer, o único compromisso do teu negócio é postar com 97% ou mais, dentro do prazo, pra você ser subsidiado num frete grátis pro cliente que entrar no seu produto através do app. Ele vai ter frete grátis, você não vai pagar nada, desde que esse frete dê até R$70 pro seu cliente, na ponta. Isso daí é gigantesco, tá? A gente começou a vender pra lugares muito mais longe do que a gente vendia com frete grátis acelerando demais. E lógico, se você não bater os 97%, você começa a pagar, 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 pagar um pouquinho. Porque ele tá valorizando quem cumpre a meta e corre atrás. Porque não é fácil, né? Ficar cumprindo 24 horas pra todo mundo, duas horas pra um, cumprindo o dia seguinte pro outro. Não é simples isso. Então você tá priorizando. Você prioriza ele, ele prioriza você. Então essa é uma virada muito importante, tá? O Magalu, ele nunca foi punitivo dentro da cultura dele. Ele sempre valorizou a pessoa que toma uma decisão que é bom pra todos no negócio. Então se você usa Magalu e entrega, você vai ter essa condição que é incrível, né? Além de pagar a condição sobre o frete, etc. Então esse é um caminho muito importante. Frete grátis é a virada, tá? Entenda dentro dos seus produtos quais produtos que estão ali, né? Abaixo dos R$79,00 ali. E você teria que atuar fazendo alguma estratégia pra ele subir o ticket médio. Pra você poder manter, porque tá muito acelerado isso, tá? Isso tá sendo muito bom. Outro ponto muito forte, Camilão. Um grande abraço aí. Toda a galera do time do Camilo, pra te promoções também. Cara, essa é uma parte de promoções do Magalu. O Magalu incentiva demais que a gente faça promoções, né? Tanto pra quem é cliente ouro, que é um cliente especial, um cliente que já comprou no site, ali dentro. Quanto também pra quem não é um cliente ouro, mas é um cliente Magalu. Então você tem que ficar de olho em todas as promoções. Todas as semanas, entrar, olhar a promoção, participar das promoções. Existem as promoções à vista, existem as promoções só de depara, né? De produto. A promoção à vista, ela é muito interessante. Ela leva o teu produto pro Google. Camilão bate muito nesse aspecto. É o preço que vai ser demonstrado no Google. Isso se torna uma força muito grande. Além disso, né? Se a pessoa não comprou a vista, você recebe o valor cheio, mas você atraiu ela por causa daquele valor. Então isso é muito agressivo também. Você consegue ter um resultado muito grande, tá? Apoie-se nesses dois fatores. E se você estiver criando a tua conta agora no Magazine Luiza, eles aceleram você, tá bom? Por praticamente 60 dias. Vou colocar ali os primeiros 30 dias do teu negócio. 60 dias, você é acelerado, você é incentivado a vender mais. Você entra na regra do frete grátis já, eles entendendo que você vai cumprir aquilo, né? E depois, se você não cumprir, aí sim, no mês seguinte, você já não tem o frete grátis daquele modelo. Então isso é muito importante você entrar acelerado se você tomou a decisão de estar no Magazine Luiza, tá? Então esses dois fatores norteiam toda a estratégia que envolve Magalu Marketplace. E em cima delas é onde você vai trabalhar. Ah, existe o Ads? Pô, sim, estão mudando, lançaram o próprio Ads. E tá incrível esse modelo de Ads também. Mas esses dois fatores, mesmo sem o Ads, já tendem a posicionar e alavancar o teu negócio de uma forma muito grande dentro do Magalu, tá bom? E se você quiser entender como é que a gente pode ajudar o teu negócio a alavancar as vendas dentro dos Marketplace, eu vou deixar um link aqui embaixo pra você entrar em contato com o nosso time. Você vai deixar o teu telefone, a gente vai te ligar e vai entender o teu negócio, como que a gente pode te ajudar, como que você consegue caminhar junto com a maior consultoria de toda a América Latina, onde mais de 286 negócios são acelerados nesse exato momento por nós. Um processo consultivo onde mais de 2,5 bilhões de reais de faturamento por ano são geridos dentro da nossa consultoria. Então o link tá aqui embaixo. Um grande abraço pra você e bora acelerar Magalu 2022. Um grande abraço pra você.